No último sábado, em Bom Jesus do Araguaia, teve uma tentativa de homicídio. No dia 21, por volta das 4 horas da manhã, o Guaranição realizava o policiamento na Copa Bom Jesus Society, onde ele parou com uma briga, aparentando ser um casal, que foi separado os dois, e os quais seguiram o rumo ignorado. Logo em seguida, o Guaranição recebeu informações que tinha um homem se maquiado. Quando chegou no balcão, se tratava de uma das pessoas que havia brigado recentemente. Em seguida, a Guaranição saiu em diligências, localizando a suspeita, a qual se encontrava com um canivete, e relatou que desferiu um golpe de canivete na vítima, devido a ela estar tentando ter relações sexuais com ela. Diante de fato, o boletim foi confeccionado e encaminhado para o Delpau. Legenda Adriana Zanotto